Se eu voar sem saber aonde vou Se eu andar sem conhecer quem sou Se eu falar e a voz soar com amanhã Eu sei Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim E se um dia eu disser que já não quero estar aqui Só Deus sabe o que virá Só Deus sabe o que será Não há outro que conheça Tudo o que acontece em mim Se a tristeza é mais profunda que a dor Se este dia já não tem sabor E no pensar que tudo isto eu já pensei Eu sei Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim E se um dia eu disser que já não quero estar aqui Nem certeza de saber O que fazer, o que querer Mesmo sem nunca pensar Que um dia eu vou expressar Não há outro que conheça Tudo o que acontece em mim O que é 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 Obrigado.